Saudações microempreendedores, bem-vindos ao canal do MEI. E pra quem não sabe, esse aqui é o quadro Minuto MEI, onde a gente procura trazer as respostas rápidas daquelas dúvidas mais frequentes que os microempreendedores individuais sempre têm. Nosso propósito é um vídeo com menos de dois minutos, só que hoje, né gente, é um dia muito especial e a gente vai ter que extrapolar esse limite de tempo aí, porque eu não poderia vir aqui e trazer explicações sem deixar de desejar a vocês um ótimo Natal, um excelente fim de ano pra todos vocês, meus inscritos, meus seguidores e também, é claro, para as suas famílias. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine aí nessa data tão especial. São os meus mais sinceros e profundos votos que eu desejo a todos vocês. Beleza? Então, agora sim, recadinho dado e vamos explicar a vocês o que é o tal do Dasnice MEI e quando que você vai ter que fazer essa declaração referente ao ano de 2022. Vem aqui comigo porque, a partir de agora, a gente vai tentar esclarecer isso de forma muito rápida aqui no canal Tenha Renda, o canal do MEI. Feliz Natal a todos e muito obrigado! Dasnice MEI é a sigla de Declaração Anual do Simples Nacional ou Declaração Anual Simplificada do Microempreendedor Individual. E nela o MEI vai informar para a Receita Federal, através de uma página da internet, todo o faturamento bruto que a empresa dele obteve durante o ano anterior. O prazo para fazer isso sempre inicia-se no dia 1º de janeiro de cada ano e vai até 30 de maio. Quem não entrega a declaração dentro desse período é punido com uma multa. Então, resumindo, só para a gente concluir, Dasnice MEI é uma declaração que, a partir do dia 1º de janeiro de 2022, todos os microempreendedores individuais devem acessar uma página na internet e informar o faturamento bruto que a empresa dele obteve do dia 1º de janeiro de 2021 até 31 de 12 de 2021. Beleza, galera? E caso esse vídeo aqui não tenha sido suficiente para sanar todas as suas dúvidas, eu deixo aí na tela uma playlist com vários vídeos sobre essa declaração. Um grande abraço, mais uma vez um Feliz Natal, um excelente Ano Novo, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e vocês sabem muito bem, né? 2022 é nóis!